E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui jogando o Prison Simulator O simulador de prisão onde nós vamos ser um guarda e precisamos tomar conta de todos os detentos E claro, manter a segurança e a paz aqui na prisão Bom, esse guardinha aqui estava me falando que hoje é o nosso primeiro dia de serviço E por causa disso precisamos conversar aqui com o Kenneth, que ele é o líder aqui da segurança Olá novo cara, é bom te ver, como você está sentindo? Está tudo bem? Eu estou bem Eu vi que você está gostando do trabalho, isso é bom, mas nem todo mundo gosta Vamos dizer que os iniciantes são, bom, a forma como eles mais odeiam trabalhar Mas continuando, o que você queria conversar comigo? Qual que é a situação aqui na prisão? A situação está muito bem para ser honesto, a gente até está numa onda de sorte Vários presidiários estão contentes e a gente não teve nenhum problema recentemente E qual a minha tarefa? Bom, você vai ter várias delas, mas vamos começar com algumas por hoje Deixa eu olhar o seu documento, olha, hoje você vai ter um turno um pouquinho maior E ó, um novo presidiário acabou de chegar nessa manhã Tome conta dele, cheque todos os documentos, tire a sua foto, faça o ID E eu acho que isso vai ser bom para começar por hoje Vamos manter de olho em todos os garotos no bloco B, ok? E de tarde vamos checar a nova entrega de itens que vai chegar para os presidiários Ok? Bom, entendido, a gente vai ter um dia cheio de atividades aqui na prisão Então é isso, minha gente, vamos começar E a nossa primeira tarefa é ir para a sala de... procura, a sala de pesquisa Meu Deus, eu estou voando, galera, a corrida é muito rápida Ó, eu sou uma Ferrari, mas beleza, a sala de pesquisa, ok Comece a aceitar novos prisioneiros, chamando um deles pela sala de entrada Ok, cheque o seu... o seu DNA, o seu nome, o seu ID e também o seu polegar, beleza Se tudo estiver certo, confirme o documento, se não, rejeite a aplicação e chame um segurança Ok, dê um olhado no presidiário para ver quais itens que ele está carregando Cheque se está tudo certinho, ok Depois devolva o equipamento para eles e aí chame o guarda para ele buscar Ok, beleza, então vamos sentar aqui na cadeirinha Ó, a gente fica em pé mesmo Bom, próximo, primeiro presidiário Opa, olá, Albert Pfeimer Aí ele, a minha vida é um lixo Pô, cara, não, vamos conversar Olha, eu estou feliz que você está aqui, mas eu tenho uma pergunta Sim, eu estou escutando Vai ter TV na prisão? Um dia, é claro Alguma ideia de quando exatamente? Por que você se importa tanto? Porque eu não consegui ver a última temporada de B&B E desde que eu cheguei aqui, eu tenho assistido todo dia Então, é meu querido, eu não sei se você vai conseguir assistir a sua nova temporada de B&B, viu? Mas vamos dar uma olhada aqui no seu nome Albert Palmer Ok, cheque os dados Vamos ver número 7, 4, 3, 5, 5, 6 7, 4, 3, 5, 5, 6 Americano Ok, ele cometeu assassinato Não era para ter alguma segurança aqui junto comigo? Minha gente, eu não sei se eu me sinto muito seguro aqui com ele Beleza, polegar Polegar, 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 polegar Dedo deu certo Dedo, 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 dedo Eu acho que tudo está batendo, viu, gente? Cheque se os polegares estão certos Se o nome está certo Se a data está certa Olha, meu querido Eu acho Eu acho que você está tudo certinho, viu, amigão? Você está aceito aqui na prisão, hein? Opa, pera que eu... Ó, a gente pode pegar o bastão Pra bater nele? Não, mas eu não quero bater nele, minha gente Ah, tá É, e agora Ah, é, checar os itens dele Beleza, beleza, beleza Bom, deixa eu dar uma olhada Ele trouxe chocolate e risoto Aham Mas tá A gente pode abrir isso aqui, gente? Não? Porque vai que tem alguma coisa aqui dentro, galera Não pode abrir Não pode Tá, tudo certinho Risoto está certinho Muito bem E aqui dentro do chocolate Alguma coisa? Uhum Bom É chocolate mesmo, viu? Amigão Está tudo certo Está aprovado É, e agora Bota aqui a lista de volta Agora deixa eu dar uma checada em você Pra ver se você está carregando alguma coisa, viu? Deixa eu passar aqui a minha mãozinha Ok E bom Agora deixa eu pegar pra você Uns equipamentos Bom, isso aqui, ó Seja muito bem-vindo A prisão E agora eu vou chamar aqui um guardinha Pra ele te trazer e fazer o seu tour Pela prisão, viu, amigão? Olha aí O guardinha já foi ali buscar o amigão Ok Bom Próximo prisioneiro Pode vir, pode vir Olá Matthew Hoffman Ok Fala, Matthew Deixa eu dar uma olhada aqui nos seus documentos Bom, Matthew, ele é americano Ele também cometeu assassinato Não sei se eu deveria estar sozinho Bom, o ID dele bate O nome está batendo Beleza Ele vai pro bloco C Os dedinhos estão batendo Tudo certinho Bom, eu acho que é mais um Que vai ser aceito, viu, amigão? Bom, eu acho que está tudo certinho aqui Deixa eu botar aqui o nosso Nosso bagulho E agora deixa eu checar o que você trouxe Bom, é pílula pro coração E um risoto também Galera, está gostando desse risoto, viu? Nada nisso Na pílula de coração Ok É remédio mesmo Bom Checado Belezinha Agora deixa eu dar uma palpada aqui em você Ver se você trouxe alguma coisa Opa Ei, 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 ei Por que você estava carregando essa barra de chocolate, hein, amigão? Hã? Por que, hein, amigão? Eu vou pegar ele pra mim, viu? Tá como está o dia hoje? Bom, vamos dar aqui mais uma checada Ver se ele está limpo, né? Só pra confirmar Beleza, tudo certinho Aí agora deixa eu pegar pra você a sua caixa de boas-vindas E bom Segurança Pode pegar esse cara aqui, viu? E dá mais uma olhada Porque ele estava com chocolate extra aí, hein? Eu não deixaria não, hein? E ó Completamos a nossa tarefa, galera Muito bem Tá aí agora a gente tem tempo livre Rapaz, a gente tem tempo livre pra fazer qualquer coisa, galera Bom, pra cá Eu quero ver algum dos blocos, galera Eu quero conhecer o pessoal Ok Isso aqui é um bloco? Beleza Não Ok, a gente pode pegar comida Não, não, não Ok, eu preciso de comida Eu preciso de trabalho, galera Eu quero entender o que que... Aonde que a gente encontra aqui? Ai, a gente não tem mais estamina Mas aonde que estão os blocos, galera? Check-in de visitante A sala dos guardas Ok, a sala dos armários Beleza Aqui é a sala de visita Ok Mas eu ainda não encontrei os blocos, galera Cadê o bloco? Sala de pesquisa Eu dei exatamente uma volta inteira, galera Aqui, ó Área da prisão Olha só, galera Será que eu posso levantar um peso? Ou jogar basquete com a galera? Meu sonho é jogar basquete com o presidiário, galera Cadê o basquetão? Cadê o basquetão? Aqui é o basquete? A gente pode jogar, amigão? Podemos jogar uma bolinha? Posso? Ó, peguei aqui Vai Ah, não Feberis Joga esse trem certo, Feberis Calma A gente vai conseguir, galera A gente vai conseguir uma cesta Ô, ô Calma E... Vai Um pouquinho menos Calma Pega aqui Beleza E... Solta Uh, uh, uh Cesta, galera Muito bem Vai, amigão Segura essa bola aqui Põe uma na sua cara Ai, meu Deus Ele não gostou muito, não, hein, galera Ok E aí, amigão? E aí, Christopher? Beleza Ah, vai embora Sai de perto de mim Ô, amigão Deixa eu... Deixa eu dar uma checada aqui em você Se você tá carregando algum contrabando, hein Ok Nada aqui com ele Beleza Tá, dá pra gente levantar peso, é? Dá sim, galera E aumenta a nossa estamina E você, amigão? Por que que você quer? Ei, amigão Você quer brincar? Ahn... Com você? Não, é claro que não Eu estava querendo fazer uma aposta Ok Pra ver quanto que você consegue levantar Não, não, não Não vamos apostar esse negócio Não Eu não quero apostar peso Porque aqui eu sei que eu sou muito forte, galera Mas eu não quero apostar Porque eu tenho certeza que eu sou forte Beleza? Mas, beleza, galera Agora que eu descansei um pouquinho É hora do intervalo aqui dos presidiários Então a gente precisa cuidar Aqui da área Pra ver se não vai dar nenhuma briga Nenhuma treta Nenhuma confusão Eu sei que esse cara aqui Ele quer conversar com a gente Oi, amigão É, tinha um ponto em cima de você Você quer conversar comigo? Ahn... Você parece um dos caras que quer conseguir um pouco de dinheiro Hein? Ahn... Depende do que que você quer dizer Bom, você sabe Os pacotes vêm e vão aqui da prisão, né? Não vai chegar um encarregamento amanhã? Ahn... Você poderia checar o que tem dentro E talvez, sabe, ignorar uma daquelas seringas Vamos dizer que eu realmente preciso daquele pacote aqui dentro E eu vou te dar uma recompensa, é claro Ahn... Me desculpe, cara Não tem passagem de graça Ahn... Isso é uma pena É uma pena Pera, pera, pera Mostrou o evento de luta? Meu Deus! O cara tá no chão! Amigo! Tá tudo bem, amigão? É que aconteceu com você? Saia da minha frente! Desculpa, amor Você não viu o que aconteceu Deixa eu puxar aqui o bastão Ó, se alguém for brigar Eu vou bater, viu? A gente tem que manter a ordem Ok Esse cara aqui quer brigar? Ó, ó, ó Ei, amigão Ei, amigão O que você quer, seu estúpido? Olha, amigão Eu quero que você abaixe a bola aí Quero que você fique calminho Porque tá dando aqui que você tá agressivo, viu? Ok Beleza, tá no mínimo Opa Será que vai dar briga? Ô, ô, ô O que você tá fazendo aí? Parou 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 de mexer Não sei o que você tá fazendo Mas parou aí, viu? Eu quero a ordem aqui nessa prisão Ok, eu acho que tem alguma coisa Tem alguém fazendo coisa ruim, hein, galera Tem... Tá pegando fogo Galera, foi ele Ele que botou fogo Fogo na prisão Calma, calma, calma Extintor Extintor Ah, não, 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 não Eu quero Eu preciso, eu preciso de... Pera, o que a gente faz? Galera Eu não fui treinado pra isso Pega aqui o extintor Pega aqui o extintor Ok, ok, ok Apaga, 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 apaga Eu não fui treinado pra fogo Eu não fui treinado pra fogo Gente Esse fogo não apaga Esse fogo não apaga, galera Calma, 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 calma Eu tô tentando apagar Tô tentando apagar Beleza Tá tudo certo Tá tudo certo Mantemos a ordem Ok Minha gente Ai, meu Deus A minha câmera vai parar de gravar Minha gente, me desculpa A gente completou a missão Minha gente Que momento tenso Eu só pensei que por um segundo Não sei Ia dar uma mega revolta Aqui vai que eles começaram A atacar fogo na prisão Pra ao mesmo tempo Escaparem do outro lado E tocar o larme de incêndio Por um segundo Eu pensei que ia dar ruim Viu, galera Mas, gente Eu vou aproveitando E eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Eu espero que você tenha curtido Galera A facecam já parou Mas eu vou encerrando esse vídeo, galera E a gente se vê No próximo, galera Se você quer ver mais Simulador de prisioneiro Deixa o seu like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Falou Tchau E fui E aí